Dá pra negociar? Reforma da Previdência. Sistema de capitalização. Deputado Mauro Benevides Filho. Deputado Kim Kataguiri. Deputado Kim, o governo tá propondo um sistema de capitalização de contas individuais sem a contribuição patronal. Isso é o cúmulo. Pra mim, você pode deixar tudo patronal, pode deixar tudo trabalhador ou pode dividir entre patronal e trabalhador, porque no final das contas o empresário põe na ponta do lápis e vai sair do salário da mesma maneira. Eu acho que isso é muito mais um discurso do que efetivamente mudar o impacto fiscal, mudar a realidade do trabalhador. No final, é ele que paga. É uma ilusão pensar que sair da contribuição patronal vai fazer com que o trabalhador seja mais beneficiado. Negociar, sim, vamos. O próprio PDT vai apresentar um substitutivo da proposta que está colocada agora, exatamente para recair em cima de privilégios sem prejudicar, repito, os menos favorecidos e a encontrar um denominador comum, como disse o deputado Kim, essa é a essência do Parlamento Brasileiro, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados. Tudo que é debatido aqui no Congresso Nacional, você abre para concessões de ambos os lados, justamente para isso existe o Congresso Nacional. Então, como já foi dito aqui, dizendo pela terceira vez, reforma boa é aquela reforma que passa, precisa fazer, a gente tem aqui um representante de um partido de oposição com plena consciência de que precisa ser feito, a gente tem discordância em relação à forma, mas precisa ser feito, vai ser feito e a gente discute os parâmetros para que seja feito o que o país precisa. Reforma da Previdência, BPC. Deputado Mauro Benevides Filho. Deputado Kim Kataguiri. A reforma como está agora, ela não tem condição de ser aprovada porque vai afetar os mais pobres, os menos favorecidos, porque hoje a regra é média atualizada das 80% maiores contribuições, isso em função de que no início do mercado de trabalho você ainda tem contribuições muito baixas, hoje ela muda média de 80% para média das 100% contribuições. Só essa medida significa reduzir o salário, a aposentadoria, neste caso, de pelo menos 13%, que eu acho uma tungada muito grande. O sistema previdenciário não é um sistema de assistência social, não foi feito para fazer caridade. Então a contribuição precisa ser proporcional àquilo que vai ser o prêmio posteriormente, afinal de contas a aposentadoria não é nada mais que um seguro contra a velhice, e o seguro precisa ter o recebimento proporcional àquilo que ele vai pagar posteriormente. Como vamos aumentar tempo de contribuição, como vamos aumentar idade, vamos aumentar as alíquotas, temos que ter aqui no cálculo da aposentadoria, a gente tem que ter aí um regramento de aumento, neste caso, de aumento de percentual, mas não precisa ser de todas as contribuições. Ah, mas na maior parte dos países do mundo, principalmente os desenvolvidos, é até mais grave, até mais duro do que está sendo proposto pelo governo, né? Porque aqui ainda se fala de uma média de tudo que foi contribuído pelo cidadão, para que no final haja até a possibilidade de você se aposentar com 100% dessa média. No mundo, quando bate 60%, é muito. Quando o Japão é 30%, né? Você conta muito mais com a poupança que o cidadão faz, que infelizmente a gente não tem essa cultura no Brasil, do que com a aposentadoria em si. Então, o argumento de que ao redor do mundo a gente tem uma média ou uma regra mais suave, não me parece correto. Você falou muito bem, no mundo mais desenvolvido, que não é o caso do Brasil, o padrão salarial desses países é muito mais elevado. Nós estamos falando aqui, nós temos 35 milhões de brasileiros que estão com a aposentadoria de um salário mínimo. Ainda tem a maior atrocidade do que é mexer no BPC. Nós estamos falando de uma família, de uma pessoa que faz parte de uma família, que tem renda familiar, um quarto do salário mínimo. Não faz sentido a gente mexer nesse momento, porque nós precisamos de ter, no mínimo, um salário mínimo. Na verdade, não existe mudança rígida no BPC, porque quando você pega o próprio impacto fiscal, na verdade, o que você está fazendo é até deixando a regra melhor, né? Mais benéfica para o beneficiário, porque hoje você só recebe a partir dos 65 anos. A proposta é você receber a partir dos 60, não é um salário mínimo, mas quando você coloca na ponta do lápis, trazendo a valor presente, seria exatamente a mesma coisa de você pagar um salário mínimo a partir dos 65. Pergunta para o cara que está lá com 60 anos de idade para esperar mais 5 anos para receber um salário mínimo, se ele quer receber antecipadamente os 400 reais, ou se ele quer esperar até os 65 anos para receber um salário mínimo. Eu tenho certeza de que o cara que está precisando, prefere muito mais antecipar o benefício, e no geral, dos 60 aos 70, conseguir distribuir melhor esse benefício do que esperar até os 65 só para ganhar um salário mínimo. Totalmente equivocado na minha análise, porque de 65 a 70, mil reais por mês, por ano 12 mil, vezes 5 anos, são 60 mil. Se a gente antecipa, como é a parte boa que o governo está dizendo, para 60 anos com 400, 400 vezes 12 dá 4,800, vezes 10 anos dá 48 mil. Portanto, dá uma diferença menor de 12 mil. É perda na população mais pobre que o Brasil tem. Isso não passa nessa casa. Não passar ou não passar já é outra questão, né? Eu também acho que não passa, mas eu não acredito que seja pior para os mais pobres, mesmo porque existe, o valor das coisas é subjetivo, e aí, evidentemente, as pessoas receberem no presente é muito melhor do que receber no futuro, né? Valorizam muito mais eu ter uma Ferrari hoje do que eu ter uma Ferrari daqui a 5 anos. Evidentemente que não é esse o caso, eles não vão ganhar uma Ferrari, mas o benefício de você ter imediatamente aquele dinheiro na sua mão para você resolver essa situação imediata, é claro, sem falar que esse é um valor, como você mesmo disse, de passar ou não passar. A Previdência, ela é importante ser reformulada. As pessoas estão vivendo mais, o homem e a mulher, temos que, portanto, fazer a ampliação da sua idade e aumentar o tempo de contribuição, mas não nessa proporção que aí está calculada. A gente precisa ter esses parâmetros de idade, de tempo de contribuição, justamente, primeiro, para atender aos padrões de ajuste fiscal, que são propostos pelo governo, que sem esse dinheiro a gente não vai conseguir, e essa é a parte fundamental da proposta, idade mínima e o tempo de contribuição, sem esse dinheiro a gente não consegue investir em áreas essenciais para o Estado brasileiro, para a população brasileira, e o outro ponto é que não existe paralelo no mundo de um recebimento de aposentadoria integral com tão pouco tempo de contribuição e até sem idade mínima, como a gente vê aqui no Brasil. Se temos que aumentar o tempo de contribuição, vamos fazê-lo. Agora, não podemos fazer, é de 25 para 40, que é um aumento além da conta, para poder compartilhar, inclusive, com outros países pelo mundo afora, e o mais grave, não tem regra de transição. Não podemos tratar da mesma maneira uma pessoa que está com 59 anos prestes a se aposentar e outra que está lá ainda no meio, no percurso, para poder completar essa idade. Nesse ponto da fase de transição, concordo, até que você colocou a viabilidade política, a reforma, até o próprio presidente diz que a reforma boa é a reforma que é aprovada aqui. Precisa ser aprovada, precisa ser discutido aqui, acho que você discutir uma fase de transição dos servidores públicos é absolutamente legítimo e até necessário para que você não tenha nenhuma mudança abrupta. Nesse ponto, acho que não há divergência.